Um bom professor alfabetizador precisa fazer tudo que os demais já fazem, como oferecer livros, materiais de qualidade, acreditar muito na capacidade dos estudantes, desafiá-los a avançar dia após dia, respeitar, valorizar os diferentes saberes e aproveitá-los da melhor forma para construir mais conhecimento, não aceitar de jeito nenhum que um estudante fique para trás, não aprenda, não avance, buscar melhorar suas práticas o máximo que ele puder, para que todos e todas possam avançar bastante, e saber que ele tem que se formar, se repensar, refletir sobre as suas práticas, sobre seus planejamentos, suas intervenções o tempo todo. Mas para além desse conjunto aqui, de algumas ações que todos os professores precisam realizar, quando a gente fala de professor alfabetizador, é muito importante que ele esteja muito bem atualizado com as pesquisas didáticas mais recentes, com práticas que pensam as melhores condições de ensino, que precisam ser garantidas para que todos aprendam, que ele consiga planejar e refletir sobre as suas próprias intervenções, cada estudante vai estar em um momento diferente, ele precisa intervir de formas diferentes, é importante que o professor que está interagindo com estudantes nesse, principalmente nesse início de alfabetização, ele consiga mapear os conhecimentos dos seus estudantes sobre as práticas de leitura, escritura, escrita, oralidade, e ir acompanhando como é que esse mapa evolui, né? A cada momento, podendo observar mais de perto cada um dos seus estudantes e tentar entender como eles estão pensando a cada momento, como que esse pensamento está evoluindo. É importante também pensar que a literatura, os textos das práticas sociais de leitura, os textos que circulam, né? O mundo da leitura nas práticas sociais, e as diversas culturas, os diversos autores, os diversos tipos de texto precisam estar muito presentes dentro da prática, numa sala de alfabetização, precisa conviver diferentes propósitos comunicativos, diferentes suportes de texto, diferentes práticas de leitura e de escrita, então essa sala alfabetizadora que respira produção, escrita, para contato com diferentes gêneros, diferentes tipos de texto, escrever para diferentes propósitos, ora colocar os estudantes na posição de leitores, ora na posição de produtores de texto, mesmo que não saibam ler e escrever ainda formalmente, ler todo dia para os seus estudantes, né? Esse acesso à linguagem escrita da forma mais qualificada e abundante que ele possa colocar em jogo, então acho que tem muitas outras coisas que configuram um professor alfabetizador, um bom professor alfabetizador, mas acho que essas são essenciais. As práticas de alfabetização nas escolas precisam ser aprimoradas e qualificadas constantemente. Esse processo de formação continuada no espaço da escola depende das políticas públicas que são ofertadas na educação de cada território, de cada localidade. Essas políticas precisam considerar as condições de trabalho necessárias para que esses professores tenham tempo assegurado para desenvolver essas ações de formação continuada, precisa assegurar que tenha formadores, coordenadores pedagógicos ou outros profissionais que assumam esse lugar de quem articula, de quem promove as reflexões dentro dos espaços de formação continuada, é preciso garantir condições materiais também para que registros possam ser feitos e depois analisados nesses espaços de formação. É importante que as escolas, a rede como um todo, encare o processo de formação continuada dos professores alfabetizadores, como um espaço que vai cada vez mais especializando esse professor, valorizando a sua profissão, a sua ação e estabelecendo um plano de carreira para que a própria experiência dele e o aprofundamento de estudo que ele faça a cada momento possa fazer com que ele tenha um percurso de cada vez mais poder intervir da melhor forma para que todos os seus estudantes se alfabetizem, se alfabetizem o quanto antes nesses primeiros anos do ensino fundamental. Então é preciso que esses espaços tragam materiais de estudo, materiais de reflexão que venham da própria sala de aula, registros em vídeo, em áudio, em textos das produções que esses estudantes estão fazendo e num coletivo de professores e coordenadores e agentes desse grupo da escola possam se debruçar e refletir sobre como cada estudante está conseguindo avançar em seus conhecimentos relativos à escrita e à leitura e à oralidade também. É preciso que se foque no coletivo desses estudantes, mas que também se tenha espaço na formação continuada para pensar sobre cada um, para analisar quem precisa de mais ajuda, que tipo de ajuda pode ser ofertada, que outros tempos e espaços da escola podem ser organizados para atender às diferentes necessidades de aprendizagem ou eventuais dificuldades que alguns possam ter. É muito importante que a gente pense que os professores, que há uma certa rotatividade nas redes, muito comum, e que os professores possam, podem estar nas séries iniciais que são mais focadas na alfabetização inicial e amanhã em outras. Lógico que o conhecimento da alfabetização vai precisar ter ao longo de toda a escolaridade. A alfabetização é um processo que não acaba numa certa idade. Ele tem continuidade e tem aprofundamento o tempo todo. Mas o conhecimento mais específico da alfabetização inicial, aquele momento em que as crianças se apropriam do sistema de escrita e começam a ler e escrever com mais autonomia, acontece nos primeiros anos de escolaridade e é importante que alguns professores se especializem nisso. Então, mantê-los por mais tempo, para que desenvolvam suas experiências, possam analisar e refletir sobre suas próprias ações o tempo todo, vai ajudar com que possam ofertar melhores citações de ensino para a alfabetização. Então, acho importante também reforçar a questão do registro, como eu já falei, porque é a partir desses momentos em que os professores se debruçam sobre o que as crianças estão produzindo e pensando sobre o processo de escrita e leitura, é essa reflexão que vai ajudar com que eles possam planejar a continuidade das atividades pensando no progresso de cada um. Importante também dizer que os estudantes já entram na escola com muitos saberes, então esse olhar investigativo do professor para o que eles estão sabendo é muito importante. Os conceitos essenciais, importantes, para pensarmos quando falamos em alfabetização. Um deles é o próprio conceito de alfabetização, que quer estar alfabetizado. O outro é o conceito de aprender, como se aprende. E o outro é o conceito que temos sobre o sujeito que aprende, seja uma criança pequena ou seja um adolescente, um jovem, um adulto. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um. Estar alfabetizado não consiste somente em saber escrever o próprio nome, como até um tempo atrás o próprio senso definia, que bastava saber assinar o nome para ser considerado alfabético. Também não é só entender como o sistema alfabético funciona, que letra eu coloco, em que ordem, quais são os sons dessas letras e como elas se organizam. Não basta isso. Estar alfabetizado envolve muitos saberes e saberes muito amplos. Tem muitos desafios em jogo. Eu preciso usar a linguagem adequadamente dentro de um contexto social e alcançar um objetivo que se estabelece para a comunicação, por meio da língua. Então, é considerado uma pessoa alfabetizada, daquela que sabe ler e escrever de maneira competente, que compreende o que está escrito, mas também aquilo que não está escrito, o explícito, as entrelinhas, aquele que sabe navegar pelos diversos gêneros textuais, aquele que consegue se expressar tanto com uma frase curta, com uma ideia mais simples, como aqueles que conseguem extrair informações e reflexões sobre um artigo de divulgação científica, por exemplo. A alfabetização não se limita, ela não para quando a criança compreende como o sistema, ou um adulto, se for um adulto se alfabetizando, não para quando esse sujeito compreende o sistema de escrita alfabética. Ela meio que começa ali, podemos dizer, ela vai avançando ao longo do tempo, a gente se alfabetiza por toda a vida, porque sempre vai ter um tipo de texto diferente que a gente ainda não lidou, um desafio diferente de comunicação, que a gente precisa escrever, ou fazer uma comunicação oral, e isso requer conhecimentos linguísticos que vão, por toda a escolaridade, para além da escolaridade, se desenvolver. É importante dizer que a alfabetização tem um status muito relevante na nossa sociedade, porque os nossos códigos de convivência na sociedade, por exemplo, a Constituição Federal, é um documento escrito. Então, alfabetizar é um ato político, é um conceito essencial para ser discutido e aprofundado, não dá para simplificar, é complexo e é importante que se discuta essa complexidade. O outro conceito que eu sublinhei como relevante quando se trata de alfabetização é o conceito de aprendizagem. Então, o que é aprender? Aprender não é meramente absorver algo que alguém diz ou copiar algo que está escrito no quadro, muito menos repetir algo que eu memorizei. Aprender é muito mais que isso, aprender é construir e reconstruir conhecimento. Então, o conhecimento é construído socialmente, historicamente, mas cada sujeito que nasce, ele recria, ele usa diferentes linguagens, diferentes formas de aprender o mundo para si. Então, o sujeito de aprendizagem na alfabetização, seja ele uma criança, na idade de seis, sete, oito anos, seja um adolescente que passou por esse primeiro momento de escolaridade, mas não conseguiu compreender ainda como que a escrita e qual a leitura funciona dessa forma mais inicial. A gente teve aí o contexto da pandemia que ressaltou ainda mais essas dificuldades de alguns estudantes e de algumas escolas de fazer com que esses estudantes cheguem, por exemplo, nos anos finais do ensino fundamental, já tendo uma autonomia e uma fluência boa para a leitura e escrita, sejam adultos, que por qualquer situação aí da vida não puderam se alfabetizar, tiveram que trabalhar, tiveram que buscar outras formas de vida, de sobrevivência, e vão, né, tardiamente buscar esse conhecimento da alfabetização. Seja qualquer um deles, esse sujeito, ele precisa estar dentro de uma situação em que os seus conhecimentos próprios possam entrar em jogo e a situação criada pelo professor possa fazer com que ele avance nesse seu conhecimento. e não esquece de deixar aqui. E aí e aí e aí